A galinha pintadinha e o galo carejó A galinha usa saia e o galo caletó A galinha ficou duende e o galo nem ligou E os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um peru e a enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era aena de um tovão A galinha pintadinha e o galo carejó A galinha usa saia e o galo caletó A galinha ficou duende e o galo nem ligou E os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um peru e a enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era aena de um tovão A galinha pintadinha e o galo carejó A galinha usa saia e o galo caletó A galinha ficou duende e o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um peru e a enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era aena de um tovão Tchau.